É que ela tá me provocando Mandando foto de bom dia Quando chega desconta a raiva E vai ser sacanagenzinha É que ela tá me provocando Mandando foto de marquinha Quando chega desconta a raiva E tá virando sacanagem É colocar, colocar a dia Enquanto tudo acertadinha Tem carinha de anjo Mas na cama é diabinha É colocar, colocar a dia Enquanto tudo acertadinha Tem carinha de anjo Mas na cama é diabinha É colocar, colocar a dia Enquanto tudo acertadinha Tem carinha de anjo Mas na cama é diabinha É colocar, colocar a dia Mas você tá dando a novinha No escurinho ela não é santa É só colocadinha, bebê É o Forza E sentindo o som e me beber É que ela tá me provocando Mandando foto de bom dia Quando chega desconta a raiva E vai ser sacanagenzinha É que ela tá me provocando Mandando foto de marquinha Quando chega desconta a raiva E tá virando sacanagem É colocar, colocar a dia Enquanto tudo acertadinha Tem carinha de anjo Mas na cama é diabinha É colocar, colocar a dia Enquanto tudo acertadinha Tem carinha de anjo Mas na cama é danadinha É colocar, colocar a dinha Enquanto tudo acertadinha É colocar, colocar a dia Enquanto tudo acertadinha É só colocadinha, baby É só colocadinha, baby É só colocadinha, baby